Record de bilheteria, a gente vai doar um milhão de reais pro hospital de câncer aqui de Goiânia que vai ser entregue no ano que vem Esse dinheiro não sou eu que tô dando, é cada um de vocês que tá contribuindo com o nosso show maravilhoso Pra mim é o seguinte, pagou a conta do evento, pagou a estrutura, pagou os músicos, os profissionais O resto é lucro e a gente tem que compartilhar Eu te desejo o melhor, o que o pior é só ir pra te ouvir Se você sabe que ele tá gravado dentro da tua mão Amém. Amém.